Música Tribunal absolve Longuinos Monteiro, Rússia, crime, arma proibida. Tribunal Judicial Primeira Instância Dili, Lihussi, juíza, processo Maria Solana, terça, né, forçai leitura acordam, nebe decidir absolver Longuinos Monteiro, Rússia, crime, arma proibida, nebe, mag prevista ir a artigo atos rua sanulo resnida, número ida, rússia, código penal, nebe, Ministério Público acusa barguido, tamatuir tribunal, facto nebe, Ministério Público apresenta la aprovado roto. No Tribunal Coletivo, né, considera factos nebe provado, mag antes, ne, argüido a sumignar Hanesan Procurador-Geral República, Comandante-Geral Penitelli, Ministro Interior, no Icus Maca Hanesan, assessor e a Presidente República, no atual Diretor-Geral Serviço Nacional Inteligência. Provado mós cataque, momento argüido nha mandato Hanesan Ministro Interior termina, argüido entrega dunikilad baíha Miguel, Hanesan Sefi Armori Nacional. Provado mós cataque, equipa conjunta bahalo buscanabe Icus May declara ilegal, no argüido retantia detenção no Icus May liberta ricas. Tribunal mós considera a item hamoto gronulo resenhat, nebe, consta iha acusação Ministério Público nian, la fo perigo ba e manio vida. Além de ne, Tribunal Coletivo ne mós decide, armanebé iha a favor ba Estado. Agina Lola Jacinto Fuka, Giamen.